Olá amiguinho! Hoje nós vamos desenhar uma flor muito fofa e muito colorida. Vamos utilizar as seguintes cores. Vermelho, laranja, verde claro, amarelo, verde, verde piscina, azul, rosa, rosa claro e roxo. Vamos desenhar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 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 Q. Q, 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 Q Q, Q, Q Q, Q Q, Q 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 Transcrição e Legendas por QTSS Chegou a hora de colorir! Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Rosa Verde Rosa Claro Amarelo Amarelo Verde Piscina Amarelo Verde Vermelho Vermelho Amarelo 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 Essa florzinha ficou muito fofa e muito colorida. Espero que tenha gostado. Tchau! Até o próximo desenho!